Você tá no fazendeiro, e o playboy não tem dinheiro Que tá no fazendeiro, mas bebe e fuma paie Você tá no fazendeiro, e o playboy não tem dinheiro Que tá no fazendeiro, mas bebe e fuma paie Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corinho mais bonito, parece meu violão Meu parceiro foi de cavalo, e ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei uns gadim, e a vida me orou Eu enchi minha fazenda, e tô rico meu amor Você tá no fazendeiro, e o playboy não tem dinheiro Que tá no fazendeiro, mas bebe e fuma paie Você tá no fazendeiro, e o playboy não tem dinheiro Que tá no fazendeiro, mas bebe e fuma paie Ela passou na minha rua, mudou a situação Que tá no fazendeiro, mas bebe e fuma paie Senta, senta no fazendeiro, e o playboy não tem dinheiro Que tá no fazendeiro, mas bebe e fuma paie Senta no fazendeiro, e o playboy não tem dinheiro Que tá, quica no fazendeiro, mas bebe e fuma paie Legenda por Sônia Ruberti